No comentário de hoje, quero convidá-los a refletir sobre os benefícios do autoconhecimento na manutenção da saúde física e mental. Muitas vezes, a saúde do corpo e da mente está relacionada a fatores de difícil compreensão. Nem sempre uma simples associação de fatores e sintomas leva diretamente à causa de um problema e chegar à possível causa também não é garantia de uma fácil resolução. Observar pequenos acontecimentos cotidianos e, principalmente, como nos postamos e reagimos frente a eles, pode enriquecer não somente a nossa percepção, mas ajuda também a conhecer melhor os nossos limites e o quanto eles são importantes para a manutenção da nossa saúde. Daí a relevância da inscrição encontrada no Templo de Apolo, em Delfos. Conhece-te a ti mesmo. A história nos mostra que, ao longo dos séculos, o ser humano percorre uma jornada na direção do autoconhecimento. Neste sentido, Jung, um dos grandes teóricos da psicologia, contribui nesta busca pessoal com um conceito muito interessante, o conceito de sombra. Desde o início da nossa vida, seríamos levados a reprimir os nossos medos e tantos outros sentimentos reprovados socialmente, o que vai gerando e aumentando significativamente o tamanho desta sombra. Para sermos aceitos socialmente, construímos uma espécie de máscara social, uma imagem carregada de qualidades e virtudes, totalmente exposta à luz e que nega a sua sombra. O esforço que fazemos para reprimir a sombra e o seu conteúdo é o que normalmente nos leva ao adoecimento, ao sofrimento e à infelicidade. O conceito de sombra não trata necessariamente de existir um lado bom e um lado mal, mas que há aspectos não trabalhados em nós e que, por estarem abandonados às vontades do inconsciente, muitas vezes dominam as nossas relações e fragilizam a nossa saúde. Jung fala da necessidade de mergulharmos na sombra para de lá voltarmos com uma maior consciência do que realmente somos. Resgatar o conteúdo da sombra seria como aprender com um dos nossos medos. No momento em que percebemos que a sua função é de proteger e não é de nos destruir, podemos ver de forma mais clara aquilo que o gerou, reconhecer e reavaliar os nossos limites e assim de lá tirarmos força e conhecimento. Muitas pessoas acabam descobrindo que sofrem e adoecem não por terem construído uma imagem falsa de si, mas porque durante muito tempo acreditaram em uma imagem que, na verdade, era incompleta. Porque não somos somente luz, somos luz e sombras. Para encerrar, compartilhe um destes pequenos acontecimentos cotidianos que tanto passam desapercebidos em nossa frente. Trata-se de uma das características da flor de lótus. Ela consegue florescer exuberante sobre a água cristalina, mas ao admirarmos a sua beleza, normalmente não nos damos conta de que suas raízes buscam sustentação na lama depositada no fundo d'água, justamente onde está projetada a sua própria sombra. Olhar para as nossas fraquezas e para o que deixamos para trás, verdadeiras sombras no caminho, não é uma tarefa fácil, tampouco agradável. Porém, a sentença de Delfos ecoa séculos afora. Em ti está o tesouro dos tesouros. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Agradeço a atenção e desejo a todos uma boa semana.